Música de amor Chega mais perto, ouve o certo Cala o seu ouvido na caixa de som Renuncia, ganhe, talvez você ganhe Apenas um motivo pra não viver Mas só posso me incluir no seu dia Sei visita imprevisível Pra depois posso fazer sua trilha Sei canção inesquecível pra vocês dois Eu te adoro tanto Você não imagina quanto Quero ouvir uma canção que diz assim Eu te adoro tanto Você não imagina quanto Quero ouvir uma canção que diz Procuro por espaço, palavra, um traço Que me transforme em música de amor Faço companhia, você não tá sozinha Escuta bem alto, não vou decepcionar Posso me incluir no seu dia Ser visita imprevisível Pra depois posso fazer sua trilha Ser canção inesquecível pra vocês dois Eu te adoro tanto Eu te adoro tanto Você não imagina quanto Quero ouvir uma canção que diz assim Eu te adoro tanto Você não imagina quanto Quero ouvir uma canção que diz assim E aí